Olá, tudo bom? Seja bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Alexandre Machado Hoje eu vou falar de um assunto meio, pra quem tem carro e tem cachorro É mive na roda do carro, valeu? Mas se inscreve aí, deixa aquele like O cachorro chega, mijando na sua roda, vai mijando todo dia, todo dia, todo dia Se furar o pneu na rua, dificilmente você vai conseguir tirar Beleza? O meu carro tá nessa situação hoje, porque eu tenho três cachorros E eu não vou tirar uma pancada Muita gente tira batendo com uma reta, amassa a roda, quebra a roda A gente vai tirar com o cepo Vamos botar o macaco aqui embaixo e vamos empurrar pro lado E forçar o macaco até ela sair, beleza? Então é isso aí, compartilha nossos vídeos, fica aqui no nosso canal Vou mostrar aqui como é que tá a nossa roda O carro que eu vou tirar, as traseiras não estavam coladas Mas as dianteiras estão Tá aqui, ó Os parafusos todos soltos Tudo soltos E a roda colada Que não sai Você coloca o macaco debaixo Levanta a roda E vai tirar o pneu na rua Isso é só mijo de cachorro E gruda a roda no cubo E não sai de jeito nenhum Vamos lá tirar aqui essa roda aí pra você ver como é que eu faço E depois vamos passar uma graxa e o antiferrugem aí pra demorar mais um tempo Aí o macaco bota nessa posição A roda lá tá solta A roda lá tá solta, tá levantada no macaco Essa roda aqui tá presa Agora vamos aqui levantando o macaco na posição contrária pra ela sacar a roda lá Porque ela não solta de jeito nenhum Aqui vamos levantando o macaco na posição contrária Aí ele vai empurrando a roda Pra sacar a roda do outro lado Sem tá batendo, sem quebrar a roda Sem penar A melhor forma que eu achei foi essa aí Aqui já tá no final A roda já vai sacar E você vai providenciar pra tirar do outro lado Depois do parafuso E fazer a limpeza geral Só mijo de cachorro Aqui ó Ele cola aqui ó Mijo Aqui a roda, ó como é que fica Agora vamos passar uma graxa Pra ver que fica Valeu Pintei o cubo Da roda ó Tirei toda a ferrugem que tava Vou passar uma graxa aqui no disco E também vou trocar o disco Botar um disco novo E aproveitei pra trocar também a carlota Que aí já tava sem Nós vamos colocar aqui ó E vai dar outra vida aqui Valeu Voltamos já já montando a roda aí Aqui tá a nossa roda Tirei o ferrugem Passei uma graxa E coloquei novamente No local Botei A carlotinha que não tinha Dos dois lados Vai evitar mais o ferrugem E como eu disse Você bota a madeira Pega o macaco Vai empurrando devagarzinho Faz a base do outro lado com o pneu Levanta o pneu Foga a roda Não tira o parafuso E vem empurrando até descolar Na hora que ele descolou Você tira Essa é a melhor forma Não existe esse outro Negócio de bater Pegar marrita É só perda de tempo Valeu Já fiz isso E não adiantou Então essa é a dica aí Valeu Grande abraço Compartilha e curta Valeu E não adiantou E não adiantou E não adiantou